Música Os binômetros foram convidados Visitavam a rala, se sentiam honrados Mas não deu muito certo Os binômetros eram muito agonzeiros Eles cuidam de Chaparroé Que riram no funeral de Valdera São privados do mundo noturno Acordaram os elfos escuros Tiraram leite de adumbar A vaca doente e abundante Depilaram o fengue e o louco gigante E caminharam a horta com um martelo de torre Música 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 Simba A 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 Minhas pessoas de novo estivar É um folclore do tristeiro, é mineiro, é bom de queijo É gente que faz falta e é comer que falta O folclore exulta no estante como os reis no estandarte Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Marungo Metal, Marungo Metal, reis magos de Minas Gerais Piratas do CETIVI Lá tem piratas do CARIMI Aqui tem piratas do CETIVI Lá tem piratas do CETIVI Sou um elemento vivo Que mando a terra Filho de CETIVI O pão fez-me aqui um nativo Desta terra Tupi-Guarani Formada Por Ita, FETIVI Garikawa Capororota De Coraci Iluminada por Camaiura E repleta de Chacuí Onde se esconde O Açarim Dentro do Maracanã Grande Imbaúba Onde o vento quebra o tiriri E renova a vida de minha Itaúba Sou Tupi-Guarani Sou Tupi-Guarani O assador e protetor das Amgueras Sou Amdã E da cor do açaí Baquara e Amguera Sou Guarurama E Filtilinga Onde a Guaratingu E Tassi Ararunas Águapés E rilmãs E rilmãs E rilmãs E rilmãs Ferozes Jaguarunas E mansas Ararunas Aqui tem ananas Caio E caí Desce Jamira Jetica E garofaba E Guadaluya Fultinho O Jamé Dizendo que o Brasil É meu Amor Babá Amor Amor Duque Amor Amor Música Música